Te amo e não nego E enfim eu encontrei O amor que tanto desejei Não sei o que fazer Se um dia te perder eu morrerei Te amo e não nego Meu coração a outra não entrego Te amo, meu benzinho Não troco um milhão por teu carinho E enfim eu encontrei O amor que tanto desejei Não sei o que fazer Se um dia te perder eu morrerei Te amo e não nego Meu coração a outra não entrego Te amo, meu benzinho Não troco um milhão por teu carinho E enfim eu encontrei O amor que tanto desejei Não sei o que fazer Se um dia te perder eu morrerei Te amo e não nego Porque eu te amo, te amo, te amo, te amo e não nego Eu te amo e não nego Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo e não nego Eu te amo e não nego